apresentação. Então, pessoal, agora sim, agora sim valendo o programa, estamos de volta com papo de boleiro. No primeiro momento a entrevista já estava rolando, mas tivemos um probleminha técnico e agora vamos voltar em outra plataforma. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Moura Júnior, que vai comentar sobre a saúde dos rins. Então, participe com a gente, o programa está aberto. Hoje, muito importante a sua participação. Eu já agradeço novamente o Moura Júnior por estar aqui com a gente. A gente estava tendo um papo bacana, foram várias perguntas legais, mas infelizmente o pessoal de casa não estava conseguindo ouvir como a gente estava conseguindo. Então, em respeito ao nosso público, a gente vai voltar. Eu já agradeço ao Moura de novo pela paciência de estar aqui com a gente e sempre é isso, Luiz, estou respondendo as perguntas, mas agora está ok e o pessoal de casa vai poder ouvir. Eu já vou mandar o link para o professor Toninho entrar também no papo e tu já coloca o celular um pouquinho para a sua frente que você está aparecendo de lado aí. Agora sim. Então, Moura, bem-vindo novamente. Agora tudo ok. Tá, muito obrigado, Rony. Já poderia conversar, porque tu já me fez uma pergunta agora e já poderia responder? Então, tu já me falou para me falar um pouquinho da importância do exercício físico em duas doenças que são relacionadas ao maior risco do desenvolvimento da doença renal, o diabetes e a hipertensão. O que a gente tem de considerar é que tanto diabetes como hipertensão, como hipertensão, como diabetes são doenças extremamente prevalentes no nosso meio. A quantidade de pessoas que são acometidas pela hipertensão, a depender da idade e pelo diabetes, principalmente pelo estilo de vida mais sedentário que nós temos, são extremamente elevados. E tanto uma como outra, elas se beneficiam grandemente com o exercício físico, principalmente aqueles exercícios que a gente chama de exercícios aeróbicos, que não são exercícios de força, mas são exercícios com um tempo maior de duração, em que você tenta alcançar uma frequência cardíaca em torno de 50, 60, 70, 75% da frequência cardíaca máxima. E isso você pode calcular, principalmente através da idade, de forma muito rápida e prática. O professor Tuxa tem muito mais experiência nisso e pode falar sobre isso depois. Então, assim, o diabetes, que é muito relacionado, a diabetes que é muito relacionada a alterações do metabolismo da glicemia, principalmente com o não funcionamento do pâncreas, que fica incapaz de produzir insulina. Mas algumas vezes, principalmente naquele diabetes tipo 2, você tem muita insulina, insulina, mas só que a insulina, a ação da insulina, ela está comprometida, principalmente pela obesidade. Então, a resistência à insulina aumentada é uma coisa que o exercício físico, ela pode atacar e ataca muito bem, porque o exercício físico diminui essa resistência à insulina, fazendo com que a insulina possa agir de forma mais adequada, colocando o açúcar dentro da célula, que é justamente o que não é feito e o paciente passa a ter diabetes, que é o aumento do açúcar, o aumento da glicemia fora das células. E quando ele entra para as células, aí normaliza a glicemia. Então, o exercício físico tem uma importância muito grande, principalmente na resistência à ação da insulina, melhora a resistência da ação da insulina. Quando a gente olha a hipertensão, a gente tem que considerar, e vocês sabem disso, a hipertensão, ela tem a chamada hipertensão sistólica, que é motivada pela força cardíaca, quando o coração faz a sístole, ele empurra o sangue para frente, e a hipertensão diastólica, a chamada tensão diastólica, que é justamente dada pela resistência dos vasos na hora que o coração está relaxado, na chamada diástole. Então, você tem a sístole e a diástole. Então, a pressão, a PAS, que é a PAS sistólica, é acometida quando o coração faz a sístole. E quando ele relaxa, existe a chamada resistência vascular periférica. E essa resistência, dentre outras coisas, ela é, de uma certa forma, controlada por um sistema nervoso, que a gente chama sistema nervoso autônomo, que tem dois tipos de hormônios, chamado adrenalina e noradrenalina. São sistemas simpáticos e o parassimpático. Então, o exercício físico, ele faz com que o sistema parassimpático, que é responsável por uma coisa que a gente chama de vasodilatação, né? possa agir de forma mais adequada. Então, tem vários estudos, isso é comprovado cientificamente, que a partir do momento que você tem exercícios mais continuados, esse exercício faz com que haja uma motivação do sistema nervoso parassimpático. E a noradrenalina age relaxando os vasos. Isso não é só exercício, mas, vamos dizer, a própria meditação, que hoje em dia está muito atual a esse tema, você tem estudos mostrando que há um efeito vagal, que a gente chama, que é o sinônimo do parassimpático, relaxando os vasos. Então, o exercício físico, não só nessas duas situações, mas situações mais diversas, têm uma importância muito grande. Não sei se... Porque, para mim, é meio complicado. Eu sei que tem muita gente ouvindo e muita gente, de certa forma, eu fico meio preocupado de estar falando termos ou não conseguir chegar a um entendimento adequado com os termos, muitas vezes, que a gente usa na parte médica. Então, se isso estiver acontecendo, me desculpe, mas... Enfim. Eu não estou ouvindo, Tuxa. Não, muito bom, muito bom a sua explicação. Só que eu tenho dois colegas aqui, dois não, três, que já está bem próximo da nossa resistência insulina aí, hein? Às vezes, eu brinco com eles aqui, viu? O do meu lado da esquerda e o direito aqui. Está bem próximo da resistência insulina aqui, viu? Rônica, tem alguém perguntando alguma coisa aí, Rônica? Não, não. O pessoal está entrando na sala, eu deixei aqui aberto. Quem quiser participar e perguntar, fica à vontade. Inclusive, hoje eu tenho uma pergunta aqui para o Moura. Moura, de forma simples, digamos assim, já que você falou da simplicidade, qual é a principal função dos ins na vida do ser humano? O que é que ele auxilia? E quais são, já aproveito para mandar outra pergunta, quais são as doenças mais comuns nos ins? Tá bom. Antes de tudo, Tuxa está falando isso, mas Tuxa, ele come e come doce, principalmente ambrosia, escondido, viu? Eu não queria falar não, Moura. Eu não queria abrir o jogo, eu queria deixar para falar na minha vez. Mas você já tocou no ponto forte. Mas... Inclusive, eu tenho conversado com ele, justamente, de vez em quando ele me liga, Moura, estou fazendo emagrecimento, estou passando com ele, mas come doce, escondido. E se chateia com a esposa quando ela não nega, não? Mas então, viu, Rony? Assim, o rim, ele tem basicamente quatro funções mais importantes. Quatro. A mais importante delas, que é muito mais conhecida, é a filtração. Ele tem a capacidade de filtrar o sangue. Substâncias que são fabricadas e precisam ser excretadas, o rim consegue excretar através de um filtro. Que é como se fosse um filtro mesmo, é uma membrana filtrante. Para você ter uma ideia, nós temos um débito cardíaco de cinco litros por minuto. Débito cardíaco, para quem não sabe, o número de batimentos por minuto, com o volume de sangue que é colocado para frente pelo coração. Isso chega a cinco litros por minuto. Por exemplo, o rim filtra 99% desse débito. Tudo sobrando um litro e meio de urina, que é o resultado da filtração. Então, é um trabalho sensacional, muito bacana você estudar aquilo, como é que acontece a nível do néfron, que é a unidade funcional do rim. Por outro lado, como eu falei anteriormente, o rim, ele tem, através de um sistema que a gente chama de renina, angiotensina, ele tem uma capacidade de regular a pressão. Ele tem a capacidade de regular a pressão. Além disso, cada um hormônio chamado eritropoetina, esse hormônio que é fabricado nas células renais, eles agem na medula, fazendo com que haja uma fabricação do nosso sangue. Tanto é que os pacientes renais crônicos, em fase mais final, eles têm anemia. E, por último, o rim, ele também, ele tem uma capacidade de ativar a vitamina D que tem a formação e depois passa pelo rim, quando ele é ativado de forma mais definitiva. Hidroxilação no rim. Então, a vitamina D, ela é muito responsável por esse equilíbrio entre o cálcio e o fósforo, que faz com que o nosso osso, os nossos ossos, possam estar sempre em movimento, se renais. problema renal, você tem problema de filtração, você tem problema de pressão, você tem problema de anemia e você tem problema ósseo. Então, essas funções são as mais importantes do rim. Tanto é que, quando o paciente perde a função renal, ele só tem a capacidade de substituir, através da diálise, a função renal, medicamentos, a pressão você tem de controlar também, através de medicamentos, e você dá eritopoetina, que hoje em dia já é fabricada sinteticamente. Ô, Moura, repete aí, dá para repetir um pouco, voltar um pouco atrás aí, quando você fala da função do medicamento, quando o paciente está em modiálise, ele não consegue recuperar, ou só consegue recuperar através de remédio, porque falhou um pouco. Tá. O que eu disse é isso. Quando o paciente chega no estágio final do problema renal, que ele não filtra mais o suficiente para se manter bem, ele precisa da diálise. A diálise substitui uma das funções, que é a filtração. As outras três funções, elas só são substituídas através de medicamentos e de ações. Por isso que a gente diz assim, diálise salva o doente? Sim, salva. Mas a melhor alternativa para que os pacientes retornem à sua função adequada é o transplante. Porque através do transplante, a pessoa coloca um rim a mais, já tem dois, passa a ter três, mas um funcionante. E aí, todas as outras funções são recuperadas. A função de a eritopoetina, o controle do cálcio e fósforo e a pressão. Você antecipou até uma pergunta minha. A eritopoetina, tem uma corredora russa que ela sintética andava tomando para correr, né? Você já viu falar sobre isso? Sim. Olha, Mendoza, existe uma situação porque o glóbulo vermelho, que é que o sangue ele tem três componentes. O glóbulo vermelho, o branco e as plaquetas. Mas o glóbulo vermelho é justamente onde você capta o oxigênio. E você bem sabe, Tuxa, aquela questão do VO2, se você tem mais eritopo, tem mais hemácia, você, de forma hipotética, você passa a ter uma condição física melhor. Antigamente, até agora mesmo, vários atletas vão para altitudes elevadas durante um certo tempo, porque a partir do momento que você tem altitude elevada, você tem uma maior rarefação do ar. Então, para que a pessoa capte oxigênio, ela precisa fazer algumas adaptações no seu corpo para captar mais. Então, uma delas é aumentar o número de hemácias. Então, as pessoas que ficam nas altitudes, eles ficam mais rar efeito. Quando ele desce para o nível do mar, onde as competições ocorrem, eles têm uma vantagem perante os outros. Então, basicamente, é isso que acontece com a eritopoetina. A eritopoetina é considerada um doping porque, de forma artificial, você injeta ou subcutânea ou venosa, por parte venosa, a eritopoetina e estimula a maior fabricação das hemácias que vão captar mais oxigênio que lhe vão dar mais capacitação para exercícios físicos de alta performance. Isso acontece no futebol constantemente quando a equipe brasileira vai jogar em determinado local que está acima do nível e muitos desmaiam em campo, outros oxigênio, a gente vê isso constantemente. Sem dúvida. Eu vou para mais uma pergunta. Moura, eu estou indo mais para o lado médico, eu deixei a parte esportiva com ele. E muitas vezes a gente escuta em papo de boteco como ele fala, que o nosso é papo de boleiro, eu estou com cisto nos rins, o médico falou que eu estou com cisto nos rins. Existe o cisto benigno e o maligno, até que ponto esse cisto você pode permanecer com ele? Porque muitos não precisam operar não. Inclusive, eu tenho um no lado esquerdo, pelo diâmetro, o médico disse que não precisava operar. Há necessidade de uma cirurgia ou pode permanecer por muito tempo com ele? Tonho, antes de tudo, eu queria marcar, quando eu for a GQ, eu vou ter que marcar, que eu gostaria de estar frente a Tonho para fazer uma... Uma consulta! Eu não tenho de lá para cobrar com o TNB. Nem? Para você, depois, de um certo tempo, a gente, quando você via Salvador, você vinha conversar comigo também. Mas, viu, vamos lá. Olha bem, os cisto-renais, eles a gente tem que diferenciar. Existem as doenças policísticas, e aí sim, é uma doença grave que pode levar a um problema... uma doença geneticamente transmissível. O paciente tem muitos cistos nos dois lados e, com o tempo, eles podem perder a função renal. É uma doença... A pessoa que tem o rim policístico, ele tem 50% de possibilidade de passar para um filho ou uma filha. E, se tiver, ele vai desenvolver a doença policística renal. Por outro lado, que é o que acontece muito e que deve ter acontecido com você, Tonho, são chamados cistos adquiridos. pessoas acima de 60 anos de cada lado do rim. Que o tamanho tem uma importância relativa. Quando o sistema é muito... Pode fazer uma punção para esvaziar, mas não preocupa muito. Existe uma situação que todos os cistos, através do ultrassom, o médico ultrassonografista, ele caracteriza o cisto através de um estadiamento. E, a partir de alguns estadiamentos, você necessita fazer um exame adicional, que é a tomografia computadorizada, com contraste, para saber se esse cisto... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu uma travadinha, mas voltou. Então, o cisto tem que ser travou de novo. Repete o ultrassom depois... Está ouvindo, não? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Repete o ultrassom a cada ano para acompanhar o tamanho, para acompanhar características. E é muito importante, viu, Tonho? Que você, no dia que a gente for se encontrar em GQR, você leve seu ultrassom. A consulta, hein? Você estava falando do professor Olá, hein? Ô, Moura, você falou uma coisa que é importante. Acima de 60 anos, eu tenho 35, meu irmão. O que é que eu vou fazer lá? Sai fora! A cada lado! Você tem quanto, Tonho? Quantos anos? Eu? 35. A cada lado! Mas, viu? Então, assim, basicamente é um acompanhamento com um nefrologista e não é uma coisa preocupante. Agora, claro, quando você você vê lá que ele coloca, assim, a pessoa que escreve se chama Bosniak. Bosniak foi a pessoa que descreveu essas alterações. Quando você tem alguma alteração no líquido, dentro, ou alguma alguma situação na borda, aí é importante fazer a tomografia para ver se existe a indicação de retirar. Porque, muitas vezes, você pode ter malignidade. Porque a neoplasia de rim é uma situação que, se as pessoas tiverem a sorte de ter detectado antes, você tira ou pedaço do rim ou até mesmo o rim todo e a pessoa pode viver normalmente anos e anos. Tem várias situações que as pessoas vivem e vão falecer de outras causas, mas não de doença renal. aqui, meus amigos, que o nosso amigo Muri Flagekier, Muri, professor, acho que o Moura caiu, rapaz. O Moura caiu, o Moura caiu, mas ele vai voltar aqui, só ele clicar no link novamente, que já tem a pergunta do Moura para a gente fazer aqui, sobre as pedras nos rins, que é um assunto bastante comum, o Moura já voltou aqui, a internet deve ter dado uma caída, tá de volta, hein, Moura? Tô, tô de volta aí, tô vendo. Pronto. É. Fazer uma pergunta do Moura, nosso amigo aqui, que é professor de educação física, ele pergunta, sobre as pedras nos rins, tem como saber o que produz elas? Tem. assim, existe uma situação chamada estudo metabólico das pedras, né, você pode estudar metabolicamente de o que é que provém essas cálculos, né, essa litíase renal, isso você pode, mas através de exames laboratoriais, você pode ter uma ideia muito aproximada da causa da formação de cálculos. A maior causa de formação de cálculos é, a gente chama de hipercalciúria idiopática familiar. É uma causa sem, sem uma causa definida, em que alguns pacientes de uma família excretam mais cálcio do que o normal. Normalmente, a gente tem que excretar 3 a 5 miligramas por quilo de peso de cálcio na urina. Esses pacientes podem excretar mais, e aí aparece o cálculo de oxalado de cálcio. Existem cálculos que a gente chama de ácido úrico, que também são através de pessoas que têm alterações no metabolismo do ácido úrico. Existem cálculos de cistina, existe uma variedade de cálculos que o nefrologista ou urologista ou clínico bem formado, ele pode, de certa forma, investigar e saber. Existe uma situação também, que é interessante falar, e o cálculo em que pese ser uma doença benigna, eu estou falando benigna porque quando sai a pessoa está normal, mas por outro lado existem cálculos bastante grandes que podem fazer um quadro obstrutivo e a pessoa perder o rim por causa do cálculo. Então é importante que esteja sempre acompanhada de forma adequada por um especialista. O rapaz aqui está coçando a língua para fazer outra consulta aqui. Ô, Tuxa, passa para Toninho o meu telefone e depois a gente conversa, Toninho, viu? Sai fora, meu irmão, qual é, velho? Qual é? Sai fora! aqui no interior o pessoal costuma tomar chá de abacate, chá de espinheira santa, carrapicho de agulha, quebra pedra, uns e outros. Surte algum efeito? Não tem assim nada para cálculo, não tem nada muito definido cientificamente. O chá de quebra pedras, existem estudos mostrando que teoricamente poderia haver uma reorganização do cálculo e ter algum efeito benéfico. mas não é uma coisa assim que você indique de forma adequada, o que é muito importante, o que é muito importante e isso serve para todo mundo, é uma hidratação adequada, porque é muito fácil você entender a lógica da hidratação adequada. Quando você se hidrata bem, a sua urina ela fica menos concentrada, ela fica menos concentrada. Então, a possibilidade de haver uma precipitação de alguns cristais, que é o que causa o cálculo, é menor. Então, como é que você faz isso? Não é bebendo três, cinco litros, não é isso, porque vai depender muito do seu ambiente, da sua atividade física, do seu gênero, se você é homem ou mulher, tem várias variáveis. O mais importante é você... Peraí, peraí, você me avisar de quê, rapaz? O cara falou... do seu gênero... Meu Deus, eu sou homem, rapaz, está procurando grava, rapaz? Eu sei disso, eu sei disso. Mas, viu, Tonho? Olha bem, é muito importante que você tenha, muitas vezes, o cuidado, o cuidado para que sua urina fique menos concentrada e você tenha essa condição de olhar a sua urina e não ver aquele amarelo, ouro mais concentrado. porque o rim tem uma capacidade que é mais frequente à noite de aumentar a concentração urinária. Para quê? Para que as pessoas durmam. Imagine você, se você ficar urinando a cada uma hora, duas horas, aí você vai e não vai dormir à noite. Então, durante a noite, o rim concentra mais a urina. então é típico você chegar na urina de manhã, a urina está mais concentrada, mais amarelo. As pessoas mais idosas perdem um pouco dessa capacidade. Então, você vê que pessoas mais idosas levantam muitas vezes à noite para urinar, uma, duas vezes. Quando passa a ser a mais, aí você tem que investigar. Mas é normal você perder a capacidade de concentração urinária com a idade. eu mesmo já levanto duas vezes por noite. Vamos fazer uma pergunta aqui, abrindo aqui, que é uma pergunta do Mori, que ele fala, deixa eu fechar aqui. Eu não estou te ouvindo bem, Rony. Agora sim. Está me ouvindo agora? Tá, tá. Pronto. O Mori pergunta, ele fala, o meu foi oxalato de cálcio, o que devo fazer para não produzir mais? Ele pergunta se a qualidade da água também influencia nessa questão das chamadas pedras nos rins. Tá. Olha bem, oxalato de cálcio é o rin, é o cálcio mais frequente. Quando o paciente tem maior perda de cálcio na urina, essas pessoas geralmente têm cálculos de oxalato de cálcio. O que é que ele tem que fazer? Ir a um colega, o nefrologista, porque ele solicita cálcio urinário, o cálcio fóssil do sangue, proteínas, totales e frações, faça uma avaliação, mas, se por acaso for detectado uma perda a mais de cálcio na urina, o medicamento, que é um diurético muito, assim, barato, muito de uso corriqueiro e hipertensão, chamado tiazídicos, hidrocloro, tiazida, esses medicamentos diminuem o cálcio na urina e podem ter um bom efeito na formação de cálculo. Agora, em primeira mão, o beber mais água para que a urina fique um pouco mais clara. Eu tenho um caso de um amigo, um colega, há muitos anos atrás, eu falei, beba água, beba água. Ele me ligou, eu estava de plantão um dia, ele me ligou, ele tinha bebido muita água. Você está de brincadeira, ele bebeu muita água, eu estava de plantão e ele ficou um pouquinho, porque geralmente a beber muita água é você ter uma hiperhidratação e isso não é bom. Então, tem que ver, porque depende muito, mas é uma orientação adequada para esse colega que perguntou, beber água para que a urina fique sempre menos concentrada. Se ele joga bola, beber água de vez em quando e tal, para não ficar com aquela urina concentrada, porque é nesse momento que geralmente forma um núcleo do cálcio e aí depois cresce. Esse rapaz que fez a pergunta é nojento, torcedor do Flamengo. Hein? Esse rapaz que fez a pergunta é nojento, torcedor do Flamengo. É. Aí você complica, está tirando o cliente lá, né? o paciente dele, que já tinha Toninho e o Mure, agora você tirou o Mure, velho. Está de brincadeira. Ô Toninho, olha bem, eu trabalho mais como médico, eu sou uma pessoa já aposentada, já tem quatro anos que eu me aposentei, agora meu filho e minha filha que são nefrologistas, mas justamente eu estou falando mais que um bate-papo, uma conversa, não é uma consulta formal nem nada não, um bate-papo. mas eu vou lhe procurar sim, é claro e evidente, eu vou ter um amigo doutor. Venha com uma pessoa chamada Carlos Alberto Borges, eu faço questão disso, viu? Meu amigo, parceiro, aí estarei indo aí com ele. e aí, Rony, mais alguma? Estamos na nossa hora. O Mure fala o seguinte, que o caso de Toninho não é nem para você, Moura, porque o Toninho é exame de próstata, então a questão do Toninho é diferente. É assim, rapaz, você foi meu agulho, eu lhe respeito muito, mas eu vou mandar, olha aí, rapaz, quando você vê que eu estou lhe tratando, bem lhe defendendo e você faz isso comigo, é isso, Mure? Tá vendo aí, Silvio? O que você foi procurar para mim? É, mas é isso. Muito bacana, viu, Moura, essas dúvidas que você tirou sobre a questão da pedra no rio, recentemente meu pai teve, meu tio teve, meu tio é jovem, pratica esportes e tudo mais, e ambos foi a questão de não tomar água constantemente, esquecer de tomar água, até por isso eu comecei a sempre andar agora com essa garrafinha aqui, porque senão você esquece, então a gente tem que se hidratar, porque a dor que eles me falaram que sentem é uma dor muito grande, deixa eu só fechar o microfone do rio, relacionada com a pedra no rio, então eu não quero ter de forma nenhuma a pedra no rio, eu fechei. Essa é a garrafa mais mentirosa que eu já vi, Rony Brahe. a pedra renal, a litise, quando você tem a cólica, eu nunca tive, mas minha esposa já teve e vários pacientes eu atendia na urgência, é dito, é dito, principalmente para as mulheres que tiveram gravidez próximas, como a pior dor que existe. Eu já vi homens chorando, urrando, é uma dor descrita de uma das piores que existe quando impacta o rio. E é um negócio meio que você pode evitar, principalmente fazendo ultrassons de vez em quando, porque o cálculo não aparece grande de uma hora para a outra, ele vai crescendo. E a partir do momento que você tem um cálculo pequeno, a depender da densidade, ele pode ser quebrado por ondas de choque externa, que é a chamada litotipsia, porque você quebra o cálculo por ondas externas, não precisa ser por via aberta ao laparoscópico. Mas está bom, foi muito bom participar, rever a Tuxa aí, conhecer Rony, que eu conheço o teu pai, Toninho também, entendeu? É... Para todos os ouvintes. Porque esse papo de boleira aqui é uma nova roupagem, né? A realidade é essa. Acho que eu tenho que se agradecer pela sua participação, foi bastante enriquecedor, principalmente que teve um problema minha técnica aqui, mas tem muitas perguntas e vai ficar gravado aí para muita gente tirar suas dúvidas. Legal. brigadão, brigadão, Toninho, e o Botafogo sobe? Para onde, rapaz? Esse Cisadão só sobe para a segunda, ele torce. Para o Vitória, segunda divisão. Ele correu para o Botafogo, segunda divisão, para onde ele vai só cai, meu irmão, vai subir o que mais? Sei lá. Moura, satisfação muito grande, mas, se viu assim, estou olhando, satisfação muito grande de conhecer tudo do outro lado da telinha e eu de cá, mas nós vamos se ver, chegar em Jiquié, procurar Toninho de Miquelino, tu já sabe muito bem, amigo, um parceiro, nós vamos bater esse papo, legal, foi muito bom ter você conosco nessa manhã. Desculpa, é brincadeiras aí, Rony, um abraço para você. Tuxinha, estamos juntos aí. Legal, tchau, tchau. Valeu, Moura, muito obrigado pela participação. Qualquer coisa, sempre para mim é um prazer, agora que estou aposentado, tenho tempo, tranquilo. Beleza. Valeu, Moura, a gente vai reproduzir essa entrevista no YouTube do Jiquié Repórter, para o pessoal poder acompanhar, e também no blog do Jiquié Repórter. Um abraço apertado para todos os conterrâneos, adoro essa terra, acompanho e sigo todos os amigos do Jiquié, que tem sempre as pessoas postando, as cenas, adoro o Jiquié, muito bacana. Acompanhe o nosso programa, viu, Moura, de segunda a sexta, a partir das 10 horas, no Facebook, e o Jiquié Repórter, pode acompanhar, que sempre tem papos bacanas. E um abraço também para o Moura, que está aqui assistindo a gente. Moura, você está convidado também, Moura, para vir participar com a gente. A gente volta na semana que vem, bom final de semana para todos. Moura, muito obrigado. Moura, está convidado para quê, rapaz? Aqui não entra não, depois dessa... Ah, e daí, rapaz? Tchau, tchau. 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 Tchau.